No dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra e nesta data sempre vemos textos e vídeos de pessoas dizendo que temos que ter um dia da consciência humana e qual é o dia da consciência branca. Estas besteiras mostram o tamanho do racismo estrutural no Brasil que sequer tolera um dia dedicado aos negros. E esta data não tem nada a ver com apontar se os negros são melhores ou não e sim uma data para simbolizar o dia que temos que refletir sobre o tamanho da desigualdade racial no nosso país e o tamanho do preconceito que existe até hoje. Mesmo se tratando de um país em que a maioria é negra e se tratando do país que tem mais negros fora do continente africano o Brasil ainda tolera o racismo no dia a dia. Um exemplo disso foi quando a Maju Coutinho foi selecionada para apresentar o Jornal Hoje. Em seguida, na mesma semana, surgiram diversas matérias contando a quantidade de erros que ela cometeu ou até mesmo colegas de profissões levantando que ela teve uma postura errada ou que errou em algum aspecto, alguma apresentação de reportagem. As pessoas podem deixar passar, ignorar, achar que isso é normal mas pergunte, procure no Google ou em qualquer outra forma de pesquisa quantas reportagens de erros você já leu de um apresentador branco seja no Jornal Hoje, no Jornal Nacional, no Jornal Globo ou de qualquer outra emissora. Não verá, pois o que incomoda a sociedade não são os erros da apresentadora e sim o fato de ver um negro em destaque. Você pode achar que é exagero, que é vitimismo dos negros mas isso está embasado em estatísticas. Segundo o Ministério do Trabalho, em 2016, a região sul era menos desigual entre salários de brancos e negros e mesmo assim, os negros recebiam apenas 80% do salário de que um branco para exercer a mesma função. Existem regiões no Brasil em que o salário chega a ser 60%. Já de acordo com o Instituto Etos, os negros ocupam apenas 6% dos cargos de gerência no Brasil e de executivos em um número inferior a 5%. Em setores como o bancário, por exemplo, os negros são apenas 1% do cargo de chefia. Isso se torna ainda mais grave devido ao aumento expressivo de negros nas universidades nos últimos anos. Neste ano, pela primeira vez na história, tivemos mais negros e pardos nas universidades públicas do que brancos. Isso tudo derruba a tese racista de que os negros são menos preparados para os cargos. Recentemente vimos também o narrador Júlio de Oliveira destacando a falta de representatividade nos programas esportivos. Isso é alarmante, pois historicamente os principais esportes, como futebol, basquete, são dominados majoritariamente por negros nas quadras e nos campos. No entanto, quando vemos a posição de destaque, posições de quem está comentando, quem está informando, dificilmente vemos negro nas bancadas de programas esportivos. Faça você uma experiência em casa, analise ao longo da semana todos os programas que você vê, seja esportivo ou seja outro tipo de noticiários. Quantas vezes você verá um negro apresentando? Nos programas de debate esportivo, geralmente temos 4, 5 pessoas comentando e você nunca vai ver um programa inteiramente dominado por negros, desde o apresentador a todos os comentaristas. No entanto, o inverso sempre existe. Na grande maioria dos programas, você vai ver uma bancada totalmente branca. Também há pouco, e que serve de exemplo para mostrar como a nossa sociedade não tolera o sucesso de negro, tivemos a Ludmilla ao receber um prêmio de melhor cantora ser chamada de macaco pela plateia. Isso já acontece há muito tempo. Com frequência, nos estádios de futebol, nesta semana, recentemente, tivemos o torcedor do Atlético Mineiro chamando segurança, menosprezando segurança por causa de sua cor, e também um torcedor em Goiás foi preso por insultos raciais aos jogadores. Só que a situação chega ao extremo quando vemos negros sendo assassinados pela força do Estado. Somente neste ano tivemos o caso do músico que recebeu 80 tiros voltando para casa com a sua família dentro do carro. Tivemos o negro que teve a Bíblia confundida com uma arma, um guarda-chuva confundido com uma arma, um macaco de carro confundido com uma arma, entre muitos outros casos no Estado do Rio de Janeiro, só para começar. Além das seis crianças já assassinadas no Rio de Janeiro, todas inocentes, vítimas de uma sociedade racista, e de um Estado que instrui os policiais a verem o negro como alvo. Não somente os policiais, mas os deputados como eles se manifestaram nesse dia 19, na véspera do Dia da Consciência Negra, fazendo declarações racistas em um espaço que deve ser do povo, seja o Congresso Nacional, seja na Câmara Municipal, Câmara Estadual. Por tudo isso que é necessário ter o Dia da Consciência Negra, para que toda a sociedade reflita até quando será aceito passivamente ver o negro baleado na rua, e até quando será estranho ver o negro recebendo um prêmio, apresentando um jornal, ou até mesmo sendo um Papai Noel de um shopping. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando o que tem mais do outro lado da história por aí. Valeu! Tchau! Tchau!